E Silva Júnior continua tietando as meninas do futsal, esse Silva Júnior é um fanfarrão. Doze horas e vinte e quatro minutos, hoje é boa tarde, tem sexta que eu falo bom dia, tem sexta que eu falo boa tarde, boa tarde dona Sibeli Martins, um prazer tê-la novamente aqui. Boa tarde seu Cláudio Antonioli, boa tarde a todos os internautas, mais uma sexta e nós aqui outra vez pra trazer as principais notícias do SCN Notícias, amanhã nas bancas. Legal, vamos começar então com a matéria especial centenária, os cem anos da escola Senhorinha Camarinha Sibeli. Isso, isso mesmo, a gente foi até lá na quarta-feira, dia do aniversário mesmo da escola, que comemorou cem anos e pegamos toda uma programação lá que teve pra comemorar esse aniversário. Amanhã, que vai finalizar na verdade toda a programação, todas as mães dos alunos da escola estão convidados pra um café da manhã, lá na escola mesmo. Hoje à noite tem o lançamento do livro e do hino da escola, que é só pros convidados, mas é um ápice assim da programação, porque a escola vai ganhar um hino e um livro pra contar um pouco da sua história. Legal, e é uma data histórica, porque é uma escola a completar cem anos, olha, show de bola realmente marcou a história na vida aí de muitos e muitos santacruzenses. Na nossa página policial, felizmente mais uma semana tranquila, né Sibeli? Isso, é verdade, a gente não teve nem assalto, roubos, teve, né, coisa pouca, mas não merece destaque, tá bem tranquilo. A gente acabou de falar com o doutor Valdir agora, na delegacia, e a morte da semana passada, no sábado, né, é bom esclarecer que o jornal fica pronto na sexta noite, tá, e por isso não demos a notícia, às vezes as pessoas podem perguntar, mas por que o SCN não trouxe, né, a notícia? É por isso, então coisas que acontecem após as nove da noite na sexta não vão sair mesmo. E ele disse que tudo indica, né, o laudo ainda não ficou pronto, mas conforme o médico legista já conversou com ele, não foi espancamento e nem nada parecido. Lógico, não tá descartado, né, ainda vai ser investigado, alguns depoimentos estão agendados, mas tudo indica que realmente foi ou uma queda, ou alguma morte natural mesmo, infalência de algum órgão, enfim, né, os exames vão poder comprovar. Legal, na nossa página de saúde, o que teremos de dicas nesse final de semana? Saúde dos olhos, né, o oftalmologista doutor Cid falou um pouquinho com a gente. É dia, foi, né, dia do oftalmologista ontem também, e ele vai falar um pouquinho sobre os cuidados. Ah, também tem a matéria sobre vacinação, amanhã é o dia D, então aí o pessoal que tá no grupo, né, que deve tomar essa vacina contra a gripe, esse tempo todo mundo aí resfriar, tal, pra evitar idosos, crianças, gestantes, trabalhadores da saúde, podem tomar essa vacina, vai estar postos volantes, posso falar os nomes dos mercados, no Avenida e no São Sebastião, e também todas as unidades de saúde. Aqui você pode tudo, Sibeli Martins. Vamos ver o que mais, pra deixar aí as quentes por último. Ah, dia das mães, vai ser notícias, vai deixar passar em branco o dia das mães, Sibeli? Não, de maneira nenhuma. A coluna, pra começar, a coluna social é toda com mamães e filhinhos, né, aquela imagem que não precisa de mais nada, né, é linda. E o nosso fala-povo é do dia das mães, o que você gostaria de dar pra sua mãe, acredito que todo mundo gostaria de dar muita coisa em todos os dias, né, mas tem ali nossos entrevistados falando e tem também uma matéria especial com mães que deixam de lado sua carreira, enfim, dedicação exclusiva e total aos seus filhos, que por alguma maneira são especiais, né. Tem uma matéria bem emocionante, assim, lá pra falar um pouquinho dessas mães tão especiais também. O que o corneteiro Silva Jornal falou na coluna dele? Você já leu a coluna dele dessa semana ou ainda não? Eu dei uma lida também, tá batendo um pouquinho no governo, Petrobras, enfim. Ele adora Petrobras, principalmente a Graça Foster. A entrevista da semana, Sibeli Martins. Promete, é só o que eu posso dizer. A entrevista da semana com o ex-prefeito, né, não sei se existe ex-prefeito, dizem que não existe ex-prefeito. Prefeito, né? É, prefeito. A Dilson Mira, né, falamos com ele por mais de uma hora e tem assunto, assim, pra mais de metro, né, então tá bem legal, ele falou de vários assuntos, vida política, PSDB em Santa Cruz, esmurecido, enfim. Enfim, são vários assuntos aí e se terá ou não candidatura dele no ano que vem, leiam para saber. Só lendo, tem que ler, tem que ler. E a página política está pronta? A página política, como sempre, fica aí pro último dia, né, porque... Tem sessão segunda-feira. Sessão segunda-feira, com alguns projetos aí que podem causar polêmica, devem, com certeza causar polêmica, porque sem projeto polêmico a sessão geralmente já é meio atribulada. Imagina quando tem projeto polêmico, então, né? E temos também aí a tal da bomba, né, que o Claudinho falou, tá nessa página, né? É político o assunto. Então, assim, vai estar bem interessante a página, bem instigante ali. Algo a acrescentar, Cibeli? Deixa eu olhar na minha colinha, porque eu esqueço, gente, é muita coisa. É tanta coisa, claro, tem que ver a colinha, pode ver sua cola. Ah, na parte de economia, a gente não falou nada, né, vai ter aí um resumo como que foi o imposto de renda e surpreendeu, assim, porque todos os anos faltam, né, algumas declarações, e esse ano até ultrapassou a expectativa da receita. Então, os santacruzes estão todos em dia com o leão, né? E, ah, temos também aí, ó, esquecendo o Freipapim esteve aqui essa semana, né, e vai ter a programação toda do Dia de Nossa Senhora de Fátima. Também, deixa eu ver, pra não esquecer de nada. Ah, na página esportiva, né, a gente não falou também, tem uma matéria bem legal com o Neguinho do Asfalto. É um ciclista que passou aqui por Santa Cruz, ele tá dando volta ao mundo e colocou Santa Cruz no roteiro dele. Passou aqui, é uma história bem interessante também. Eu acho que é isso, Claudinho. Muita coisa, amanhã nas bancas, pra você que ainda não é assinante, procurei, são vários postos de venda, pra você que é assinante, irá receber aí na tranquilidade do seu lar. Quem ainda não assinou, é só entrar em contato, né, Sibeli? É isso mesmo, telefone mais uma vez, 3372-6758. Assinaturas estão bombando e você que quer ir receber no conforto do seu lar, ligue pra gente, que logo pela manhã você vai acordar com muito conteúdo pra ler. É tanta coisa que eu não sei se você chegou a comentar, que eu já li aqui na sua colinha, você falou dessa aqui? Falou, então tá bom. Não falei. Não, não falei. Ah, então fala então, tem mais, essa é a notícia de última hora. Exatamente, hoje os meninos foram lá fazer uma matéria na Special Dog, eles receberam mais uma premiação nesta semana, como melhor empresa pra se trabalhar. É a 15ª melhor empresa da América Latina. Exatamente. Não é mais do país, a 15ª da América Latina, uma grande notícia, a gente que é de Santa Cruz fica orgulhoso. Exatamente, essa empresa aí que tem se destacado tanto, né, mais uma vez recebendo um prêmio, e legal, né, porque, por ser assim, esse relacionamento com o funcionário mesmo, né, uma empresa legal pra se trabalhar e que, acho que, cultiva isso, né, esse relacionamento com o funcionário. Bem interessante também, leiam. Legal. Sibeli, eu vou te liberar, que eu sei que você tem um monte de serviço ali ainda pra fechar o nosso jornal. Muito obrigado. Você joga futsal também? Nossa, eu não jogo nada. Eu sempre fui aquela, assim, que todo mundo deixava pro último pra escolher, sabe, no time. Não sou legal, não. Não sou legal, não. Foi bom. Obrigado, Sibeli, até sexta-feira que vem. Obrigada, gente. Feliz Dia das Mães a todas as minhas mães. Um beijo pra você, mãe, Luzia. Aí, dona Luzia. Um beijo, dona Luzia. Sibeli, que ainda não é mãe, quem sabe no Dia das Mães do ano que vem. Um abraço a todos. Um abraço. Podemos ir embora, se eu despedir já, né, todo mundo. Tô perdidinho. Tchau.